Quer dar adeus aí aos quilos extras que tanto te incomoda? Saiba como isso é possível. Prazer, eu sou Ana Paula Santos, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento feminino para mulheres que desejam dar adeus aí aos sintomas da menopausa. Eu vou aproveitar a oportunidade para falar, para te trazer um resultado real das minhas pacientes nutridas do método APS. A Graciela, ela já eliminou 8 quilos de inflamação sem auxílios de remédios químicos, apenas seguindo os pilares do método APS, que vem transformando a vida de muitas mulheres e desinflamando, eliminando o cansaço, a dores que desde jovem vinha junto com ela, a ansiedade e controlando os exames. A Graciela atualmente, ela percebeu que uma das formas de combater a obesidade, o excesso de gordura, através da alimentação personalizada. Então essa luta aí contra a balança há anos, recorrendo a dietas, da moda, e dietas na internet, mas os resultados não eram como ela esperava. E o segredo de combater a inflamação e essa transformação do emagrecimento dela mudou a vida dela. Ouça! Oi, meu nome é Graciela, vou fazer 48 anos. Há 4 meses atrás eu conheci a Ana Paula, porque eu estava procurando uma nutricionista e comecei logo em seguida o tratamento. Eu nunca pensei que, na verdade eu não acreditei muito que fosse funcionar, mas eu, em menos de 4 meses, eu já perdi 8 quilos. As minhas dores diminuíram, eu tenho fibromialgia. Eu estava numa crise que eu mal conseguia andar. As minhas dores diminuíram 80%, digamos. Eu tenho um intestino irritável. Eu já não sinto quase nada também nesse sentido. Tipo, se alguém me contasse há 4 meses atrás, menos de 4 meses que eu estaria assim hoje, eu não acreditaria. Ela me passou confiança e eu acreditei que era possível. Então, eu simplesmente fui. Entrei na academia em seguida. Não é fácil, não foi fácil. Nada é fácil. Mas tudo é possível. Hoje eu acredito nisso. Era a minha última busca. Eu sempre falava, era a minha última tentativa. Porque se não der certo, eu vou desistir. Eu já tinha tentado de tudo. Fiz tudo quanto foi tratamento que me disseram que me ajudaria. E o mais simples foi o que funcionou. Então, eu sou grata. Essa sou eu hoje. Muito mais feliz. Graças a Deus. Com a ajuda da Ana Paula. Se desejar saber mais como funciona, clique aqui em Saiba Mais. Ou, lá no meu link da bio, fale comigo. Para saber e receber a mensagem. Descobrir como que funciona o meu método completo que vai transformar o seu bem-estar em uma menopausa feliz. Para saber mais como está. A primeira coisa aqui. Tchau,川 feminism. Obrigado.